Amiga, se eu falar pra você que você pode ter um cabelo selado, alinhado e com muito brilho, muito tratado com apenas ingredientes bobos que você tem aí na sua casa e que eu acho que muita gente não dá nada por isso então se você quiser seu cabelo transformado com uma receitinha boa, potente, que deixa o seu cabelo super lisinho sem frizz, muito alinhado, aquele cabelo divo, muito bonito então, moz, é só vocês virem comigo ah, gente, mas lembrando pra vocês, não esqueçam, gente, se vocês gostaram do vídeo, te dão um gostei do vídeo e, gente, me sigam no Instagram, que é o Jumara Carvalho Oficial manda para mim as receitinhas que vocês fazem no cabelo, mande para mim no direct que eu estarei colocando, gente, aqui no vídeo e também lá no Instagram, nossos stories que a Gil quer saber a história de vocês e a Gil quer botar lá, hein então, manda pra Gil então, amores, bora pro vídeo então, amores, nós vamos precisar de um condicionador mel, que é o mel amigurante ele hidrata, ele retém a umidade no fio então, ele dá aquele peso então, ele faz o quê? ele dá aquela pesada no cabelo, fazendo o cabelo ficar mais liso o vinagre, gente, é o super poder porque ele vai alinhar o fio vai selar a cutícula então, ele vai fazer aquele liso perfeito, né, gente porque ele vai fazer aquela selagem super potente e poderosa então, nós vamos precisar de três colheres de condicionador e o condicionador, o objetivo dele, justamente, é de também selar o cabelo, né então, você já viu, né, o condicionador, ele vai dar ele vai fechar a cutícula do cabelo e, além disso, alinhar e o mel, junto com esses ingredientes, vai fazer o quê? vai trazer o brilho, a maciez deixando o cabelo mais encorpado muito mais brilhoso muito mais hidratado porque o objetivo da selagem, gente é trazer o quê? redução de volume é deixar o cabelo alinhado, né deixar o cabelo com muito brilho sem frizz amores, o segredo da progressiva caseira, gente tá no vinagre, tá no limão porque a progressiva mesmo de salão, ela bate de ácido né que é o que faz o alinhamento é o que faz o selamento e o fechamento da cutícula por isso que a Gil fala faz escova no cabelo faz uma prancha porque é isso que deixa o cabelo liso agora, se tu não quiser deixar o cabelo lisão aí você, né deixa o cabelo secar naturalmente, enfim então, amores vocês vão aplicar no cabelo, tá vocês vão aplicar no cabelo vocês vão deixar em torno de meia hora depois vocês vão lavar o cabelo não é necessário passar shampoo, tá por isso o cabelo tem que tá limpo não precisa estar molhado mas tem que tá limpo e aí você vai aplicar e você vai deixar no cabelo primeiro por meia hora você vai enxaguar bastante, tá o cabelo depois você vai secar e você vai pranchar e depois você me fala se o Cacômico o cabelo ficou porque a Gil quer saber, tá então eu digo pra vocês progressiva, prancha tudo a ver não existe progressiva sem prancha se você quiser um alisamento natural sem química e sem usar calor sem usar prancha muito bem então você vai ter essa redução de volume você vai ter essa redução de volume gradativa, tá amores, se você gosta desse tipo de conteúdo então, gente se inscreve aqui no canal dá um gostei no vídeo, gente e não deixe de acionar esse sininho aí e se você chegou até aqui nesse momento desse vídeo fala Gil eu sou da onde? eu quero saber de onde você é você é de qual cidade que você é? fala aqui pra Gil deixa aí nos comentários que eu já quero saber se vocês ficaram até aqui nesse momento do vídeo então, amores espero que vocês tenham gostado do vídeo não esqueça de dar um gostei gente, para tudo olha que cabelo lindo olha que cabelo saudável cabelo tratado cabelo brilhoso é um cabelo sempre alinhado como a Gil sempre a Gil diz se vocês fizerem como a Gil tá falando vocês vão ter um cabelo maravilhoso é só vocês que me acompanham no canal é só vocês verem como o cabelo de Virginia vai pra frente, né gente então, amores não esqueçam de dar um gostei no vídeo aí, gente compartilhar essa dica aí no zap um grande beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo